Leroy Merlin Aqui na Leroy Merlin você vai pagar apenas R$ 57,90 o metro quadrado instalado do piso laminado Duraflor Linha Way. O mais bacana é o seguinte, que já vem com rodapé também. A concorrência não faz isso, ela cobra o rodapé separado. Mas a Leroy Merlin vai te dar o rodapé também do piso laminado Duraflor Linha Way. São 10 padrões de cores, não perca tempo. Venha para a Leroy Merlin que com certeza você vai fechar um excelente negócio. Quero falar também dos tapetes Chegue. Olha só que coisa linda que você está conferindo na tela agora. A sessão de tapetes Leroy Merlin é praticamente completa. Entre nacionais importados você vai encontrar com certeza o tapete do seu gosto, o tamanho, as cores. E nesse mês agora nós estamos com uma super oferta também, que é o tapete Chegue. Chegue hoje é a tendência do mercado, gente. Por quê? Por causa da maciez, olha só. É um tapete macio, fresquinho, né? Tem um acabamento bacana, olha só. Super reforçado. Ele é 100% em poliéster, tá? E você vai encontrar em várias cores. Dá uma observada aqui. São várias cores a partir de R$ 299,90. Tapete Chegue, a Inspire, Linha Inspire aqui na Leroy Merlin, a partir de R$ 299,90. Você não encontra preço igual a esse em nenhum lugar do Brasil. Vamos agora lá para Persianas, porque também tem oferta bacana para você. Persianas, a maior variedade do Brasil. Antes de lançar uma oferta para você, eu quero mostrar Persianas em bambu. Olha só que legal, coloca na tela, Luiz. Persianas em bambu, várias tonalidades rústicas, lindas, maravilhosas. Para você levar para a sua casa de praia, uma casa de campo, né? Um sítio, você que tem uma fazenda, fica muito bacana. A promoção está desse lado aqui, vem cá. Olha, Persianas a partir de R$ 29,90. Aqui na Leroy Merlin, a gente prova para você que o preço é o menor do Brasil. Olha, Persianas assim, PVC, 80 por 1,30 de medida, R$ 29,90. Você encontra em várias cores aqui na seção de decoração. Tá bom? Não perca tempo construindo, reformando, decorando a sua casa. Você sabe o endereço certo, Avenida Andrômeda, número 100. Aqui do lado do Vale Sul, Shopping São José dos Campos, Leroy Merlin. Eu digo sempre e repito, a casa da sua casa.